Bom dia pessoal, quer dizer, boa noite na verdade, aqui é o Dr. Reclama, tá pessoal? Queria dizer pra vocês que hoje vai ter gente magoadinha, tá? Vai ter gente brabinha aí, das pessoas que estão acostumadas a defender os celulares nacionais com unhas e dentes, né? Vão ficar magoadinhas hoje, porque hoje eu vou falar pra vocês, pessoal, as principais marcas de celulares da China, tá? E aos quais vocês já vão poder dar uma pesquisada na Gearbest, na Banggood, dar uma pesquisada lá e ver os preços, tá? Dar uma mexidinha lá pra ver, tá? Porque o nosso mercado nacional aqui tá muito ruim de comprar celular, o celular tá caro e é muita porcaria, tá? Então hoje vai ter gente magoadinha, vai ter gente aí, os defensores das marcas nacionais aí vão levantar a bandeira, Vão ficar bravos comigo, né? Então pessoal, hoje aí vai, anotem aí as principais marcas de celulares, tá? E eu digo pra vocês, pessoal, o paraíso é logo ali, na China, tá? Tem muita coisa boa lá e barata, pessoal. Aí os caras vão ficar magoados agora, dizendo que eu tô fazendo propaganda da China, que eu fui contratado por um anão chinês, eu não fui contratado por nenhum anão chinês, até porque os anões chineses estão de mal comigo, tá, pessoal? Então aí vai, as principais marcas de celulares da China, tá? As quais, grande parte dos aparelhos são de ótima qualidade. Ou não. Aí fica seu cargo, fica a cargo de vocês, tá, pessoal? Mas eu vou dizer, só ouço elogios pra alguns aparelhos, tá? Bom, as principais marcas, então, aí vai, pessoal. Oni Plus, excelente celular, tá? Xiaomi. A Lenovo também é chinesa, olha aí, não sabia. Leco, olha aí o Leco, Leco. Depois, Wave, né, Wave, acho que é o nome. Dodge, esse Dodge aí eu ouço falar pra caramba, eu quero fazer um review desse Dodge aí, cara. Tem um aparelho dessa marca aí que tá matando a pau, eu quero fazer um review logo em seguida aí, tá? Tenho ouvido muito falar, quero falar sobre esse aparelho aí, tem gente falando muito bem nesse aparelho. A Umi, que foi aquele que eu fiz há um dia atrás, né, que agora virou UmiDig, não dá de nome e tal, mas tá entregando uns aparelhos bem interessantes. Tem a Meizo, tem a Ulefone, tá? Tem a ZTE, tem a Asus, olha aí, Asus, grande Asus, né? E tem a marca Nubia também, que tá entregando uns aparelhos muito interessantes, tá, pessoal? Então, o que eu queria dizer pra vocês, pessoal, é que às vezes a pessoa se apega, porque o celular tá lá do outro lado do planeta, lá, né? Que acha que vai demorar, que não vai receber. Cara, tem um monte de gente, inclusive, postando no meu canal aí, agradecendo, dizendo que tem comprado, principalmente Xiaomi, tá? Aquela outra marca ali também, a Oni Plus também, o pessoal tem dito que é muito bom o aparelho, tão contentes com o aparelho, tá, pessoal? Eu não vou dizer que não vai dar problema, mas é um tiro que o cara dá na lua e às vezes dá certo, né? Vai muito da pessoa, né? Mas eu acredito muito que se tu tiver convicção em acreditar, o universo vai conspirar a teu favor, as vezes vão dar certo, tá, pessoal? Então, a minha opinião é que esses aparelhos chineses aí estão valendo a pena, tá? E eu vou dizer pra vocês, se depender de mim, ninguém mais vai comprar aparelho aqui no Brasil. Vão comprar tudo na China. Agora vai ter cara bravo comigo, vão querer me processar, vão me ameaçar. Não tô nem aí. Eu quero produto bom e barato. Eu reclamo quando o produto é caro, entregue muito caro, e eles maquiam e nos dão aparelhos com menos memória, com processadores capados, isso eu reclamo. Agora, quando você consegue comprar de lá, com preço bom, por que eu vou reclamar? Né, pessoal? Então, aqui, pessoal, também gostaria de agradecer aí o Fábio Becker, grande amigo meu. Agora vocês vão dizer que eu tenho um caso pra esse cara também. Tá, pessoal? E dizer, dar um alô pra ele, dizer que ele é um cara muito tri, tem trocado uma ideia direto com esse cara, o cara manja demais, tá, pessoal? E queria dizer pra vocês também, quem quiser participar aí do meu canal, quem quiser fazer uma vinheta aí pro Dr. Reclama, ela pode ter de 7 a 10 segundos, tá, pessoal? Vocês podem me chamar no WhatsApp ali, pelo meu WhatsApp ali, mandar uma vinheta pra mim. E a melhor vinheta, eu vou indicar, né? Vai ser indicada pelo Dr. Reclama, vai ganhar um comentário aqui, uma propaganda, com foto de divulgação do trabalho, tá, pessoal? Aqui no meu canal. Afinal de contas, o canal tá crescendo, né? Estamos chegando aí a 7 mil inscritos. O YouTube demora um pouquinho pra atualizar, mas eu já estou com falta 23 pra 7 mil. Então praticamente já deve estar chegando. O canalzinho tá bombando, tá, pessoal? Então eu queria dizer que isso não seria possível se não fosse vocês, né? Queria agradecer a vocês aí, tá? E dizer que o canal tá crescendo muito, graças às pessoas que têm entrado no canal aí, tá? E dizer pra vocês que... Mandar também aí um beijinho no ombro para os reclametes que ficam reclamando, né? Se doendo aí pelos celulares nacionais, estão apegados aos celulares nacionais. Quando o cara reclama, eles ficam brabinho. Querem ofender o cara, dizer que o cara não entende nada, né, pessoal? Então eu queria também agradecer os reclametes aí que continuem reclamando. Meu canal está crescendo, tá, pessoal? Então o que eu tinha pra dizer pra vocês, pessoal, é isso aí. Essas marcas de celulares aí, vocês podem começar aí e dar uma pesquisada, tá? Tem muita coisa boa. Muita coisa boa e muita coisa barata, pessoal. E chega aí em 20 dias, 25 dias, tá chegando aí. O que eu quero dizer pra vocês é pra vocês perder esse medo aí de comprar produto da China, tá? Porque eu já comprei algumas coisas da China lá e vou continuar comprando, tá? Que depender de mim aí. Nego não vai mais ver meu dinheiro. Vou comprar direto da China porque tem muita coisa boa. E amanhã, essa semana, eu quero ver se eu faço mais alguns reviews sobre alguns aparelhos chineses bem interessantes aí. Inclusive aquele Dodge lá, tô afim de fazer. E do Oni Plus também tem um modelo muito show. Também quero fazer. Vamos fazer um review sobre esses aparelhos aí. Mostrando pra vocês aí os tops de linha também. Não vamos falar só sobre coisa barata, vamos falar sobre coisas tops de linha. Tá, pessoal? Então é isso aí. Queria agradecer a vocês. Dizer que sem vocês o doutor reclama não é nada. E outra coisa, comentar com vocês que vamos criar um blog. Tá, pessoal? Vamos criar um blog aí. Onde lá eu vou hospedar os vídeos também. Porque nesse caso, o YouTube derrubar o meu canal. Vamos ter os vídeos no blog lá, pras pessoas não dizerem que eu não salvei os vídeos e tal. E vamos dizer também que, de repente, tô pensando em criar um grupo no WhatsApp aí. Já me deram a ideia. De ajuda pras pessoas, esclarecendo dúvidas, né? Tudo em prórida das pessoas que estão precisando de um auxílio na hora de manutenção de celular. Na hora de saber o que comprar. Na hora de escolher a melhor escolha, né? E dizer pra vocês que os cursos que eu estou disponibilizando estão indo muito bem. Quem quiser encomendar curso aí no meu canal aí. Só entrar em contato comigo no Lattes aí. Estamos mandando curso aí pro Brasil todo, tá, pessoal? Então é isso aí. Se gostou, dá um joinha no meu canal. Se não gostou, se inscreve também pra ficar reclamando. Um abraço, um beijinho no ombro aí pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.